Fazer dois minutos, agora o motorista fica ferido em uma batida de carros. É uma rotatória bem conhecida pelo grande número de acidentes na região metropolitana de Curitiba que isso aconteceu. Esse trecho é muito escuro, gente. Põe a imagem aqui pra mim ao fundo, ó. Imagina essa cena sem o giroflash do corpo de bombeiros. Imaginou? Você consegue perceber, sem o farol aqui, ó. Olha como já é escuro assim. A nossa câmera quase não consegue captar as outras imagens, a não ser onde tem luz. E os moradores dizem o seguinte, ó. Nós estamos cansados, é muita imprudência aqui no local, o povo tá acelerando. E esse acidente pode ter sido provocado exatamente por isso. Roda! O carro ficou assim após capotar. O motorista, apesar da destruição, está bem. Saiu barato, vamos dizer, essa situação, né? Porque olhando a cinemática ali, né? Como que tá destruído o carro, né? Poderia ter sido uma situação bem pior. A vítima com ferimentos considerados leves? Ele tava só com uma laceração no braço, mas ele também tava relatando bastante dor, né? Na região do pescoço. Então daí por isso também a gente... Ele não queria ir pro hospital, mas a gente convenceu ele pra fazer uma melhor avaliação lá no hospital. Antes de capotar, o automóvel bateu neste outro carro, na PR-418, no contorno norte. Ele era dirigido por um motorista de aplicativo que não ficou ferido. O rapaz avançou a preferencial ali no ABR, no contorno ali. E a hora que eu vi, o cara tava na minha frente já e não vi mais nada. O acidente aconteceu na rotatória do contorno norte com a rua das Amoreiras. Na pista e também aqui no canteiro, ficaram as marcas da batida. Por exemplo, esta placa de sinalização que foi arrancada pelo carro que capotou. Por aqui, segundo os moradores, os acidentes são frequentes. Segundo eles, quase todos os dias alguém fica ferido no local. Pra você aí de casa saber como é o local, o trecho da rodovia, o Paulo Fischer desliga a nossa câmera. Repare o nível de escuridão na rodovia. E as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros conhecem os perigos e a frequência de acidentes na rotatória do bairro Lameia Grande, em Almirante Itamandaré. Eu tô aí com 16 anos de bombeiro, eu já estendi muita vítima fatal aqui e muitos acidentes, né, que acabou ainda, né, as pessoas ainda sendo vivas, mas é bem complicado o local aqui. Os dois motoristas conversaram sobre as causas do acidente. Falei daí, meu, como que vai ficar aí? Ah, eu vou te ajudar. Não, você não vai me ajudar, você tem que arcar com as consequências, né? Não, não tem obrigação de arcar com as consequências. Falei, sim, você tem, então vamos chamar a polícia, então vamos chamar a polícia. Falei, tá resolvendo isso aí. Não existe, cada um paga o seu, não. Quem causou o acidente é o responsável por fazer o ressarcimento a outro. O contorno norte é escuro, é perigoso, são acidentes sempre muito graves, há muitos bairros em volta do contorno norte, só que é uma rodovia, né? Pessoal, puxa, acelera mesmo. Olha como é que ficou. Aí a caminhonetinha, meu Deus do céu. Ei, contorno norte.